E aí, pessoal? Vamos falar aqui de um dos maiores diretores pra mim, que eu gosto muito dos filmes dele, que é o Tim Burton, né? E ele fazer esses fantasmas se divertem, eu achei tão maravilhoso, porque tem tantas ideias legais, assim, nesse filme, que foram cada vez mais me surpreendendo. Começa aí pelo fato do, coitado, né? O ator que fazia ali o pai da Lídia já faleceu na vida real, né? Porque, pra quem não sabe, ele também é o diretor lá da escola do Ferris Bueller. E eles conseguiram trazer ele no filme de uma maneira que, né, ele não precisasse ele mesmo aparecer. E botaram também, quando apareceu ele, pra mostrar que era bem ele, botaram um bonequinho, que eu achei que combinou muito, assim, com a temática do Tim Burton. O Michael Keaton tá sempre maravilhoso, ele nasceu pra ser o Besouro Suco, ele é um ator maravilhoso, né? A Mônica Bellucci também eu gostei bastante, ela ficou bem como se fosse uma viúva negra, ao mesmo tempo uma noiva cadáver. Então, eu acho até que pode ter uma semelhança, assim, com o filme da noiva cadáver, né, do Tim Burton também. A Enona Ryder tá igual, vamos dizer assim, sempre daquele jeitinho, né? Nesse filme, o William Defoe tá um sarro, o Danny DeVito faz uma pequena aparição ali, mas gostei bastante também. E, nossa, eu achei, assim, uma história muito boa, uma história cheia de referências pra quem gosta do primeiro filme, que nem quando aparece lá na casa do rapazinho o livro dos mortos, já eu não peguei na hora, só depois que eu peguei a referência do primeiro filme. E, eles citando o Dossoyevsky também, achei muito legal. Toda, nossa, assim, e as músicas também maravilhosas, que eu gosto muito das músicas desse filme, botaram B-D's, botaram outras músicas antigas muito boas. Então, nossa, assim, tem uma parte também de um trem que aí é um trem que fica tocando soul, porque o nome do trem é, eu acho que é Lost Soul. Não é Almas Perdidas, mas, enfim, é alguma coisa com almas. Então, tem aí um trocadilho com um monte de gente ali dançando e cantando música soul. Então, nossa, muito bom. Assistam, eu assisti no cinema, eu achei que valeu super a pena, muito bom mesmo. Os, aqueles bichinhos lá de cabeça encolhida também, achei muito engraçados. Eles são também, um deles é do primeiro filme. Então, sensacional, assistam esse filme.